Falando sobre as Coreias, que é obviamente coisa que mais devem te perguntar, eu notei nos teus vlogs que na tua viagem pra Coreia do Norte, tu tava com uma energia bem baixa, assim, falando bem sério, assim, bem baixinho. Já na Coreia do Sul, tu tava dançando na rua, conversando com as pessoas, alto pra cacete. Isso aí, tipo assim, não deve ter uma orientação clara da Coreia do Norte pra não fazer barulho e tal. É uma coisa que meio que tu sente e acaba... Tem? Você assina um documento. Olha, você assina um documento. Quando você vai pra Coreia do Norte, a empresa te dá toda uma papelada com as instruções e você assina que você está ciente dos seus atos e ações. E eu ficava morrendo de medo porque, acho que uns anos antes de eu ir, uns dois anos antes de eu ir, um americano chamado Otto Warmbier, ele morreu porque ele foi tentar pegar um pôster na parede e as câmeras de segurança do hotel viram ele pegando o pôster e nem pegou o pôster. Ele tentou pegar, viu que tava grudado, não pegou. Aí a polícia prendeu ele e devolveu ele em coma pros Estados Unidos. Ele morreu em dois dias. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu sou, né, youtuber, falo alto, tipo, vlogo, não sei o quê, de não fazer nenhuma brincadeirinha, não falar nenhuma loucura. E aí você já assina isso, já dá uma tensão. Antes de você entrar no país, já dá essa tensão. E depois que você entra lá, o clima da Coreia do Norte é um clima pesado, é um clima carregado, não tem como. Eu lembro que eu filmava assim, as luzes se apagando, dava 10 horas da noite, tudo se apagava. Você falava, meu Deus do céu. E aí o líder falava que as pessoas, um país produtivo, as pessoas dormem cedo pra acordar cedo e trabalhar. Então meio que era imposto que você ia apagar a luz pra trabalhar, sabe? Então era tudo uma vibe muito controlada. Contra o controlador em cima de você. Então você não conseguia ficar muito feliz, assim. Eu estava feliz de ter tido a chance de viver a experiência, mas é muito difícil você contar a história deles com felicidade, sabe? E eu me apego muito, assim, aos lugares que eu vou. Então eu tenho muito essa vibe. Tipo, eu lembro do Japão, nossa, o Japão parecia uma criança. Eu caminhava pelos lugares lá, pelos... Nossa, fui no centro Pokémon, me sentindo assim, uma criança de 15 anos curtindo, de 12 anos curtindo os Pokémons, entendeu? Aí na Coreia do Norte eu não conseguia ter essa vibe tão tranquila. Você fica tenso mesmo o tempo inteiro. É difícil. É, dá pra ver no vídeo que meio que ninguém... Parece que ninguém se diverte lá, né? Então... Tá todo mundo com a cara fechada, andando reto e é isso aí. Não tem... Não tem diversão, não tem vida noturna. E você não vê as pessoas, tipo... Você vai pegar o metrô aqui em São Paulo, você vê, tipo, sempre tem um grupinho rindo, mostrando alguma coisa no celular, interagindo, não sei o quê. Lá as pessoas eram muito sérias, sabe? Todo mundo meio parado, meio que existindo. E essa vibe meio que vai te consumindo, você vai ficando meio chororô, sabe? Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei cinco dias. E tu sentiu que depois que tu voltou, tu teve que se recuperar um pouco, assim, da tua vibe? Foi maravilhoso, porque quando eu saí de lá, assim que eu peguei o avião da Coreia do Norte, eu saí em Pequim. Eu lembro que eu chorava bastante quando o avião pousou. Eu chorava, porque eu tava, assim, bem mexido, né? Que eu agradecia muito, tipo, por ter nascido no Brasil e tal. Porque, nossa, foi uma coisa, assim... Foi a viagem mais intensa da minha vida mesmo. E eu lembro que eu chorava, agradecia. Eu falava, nossa, graças a Deus, eu sou brasileiro, que eu saí de lá vivo. Até porque eu tinha feito várias observações em vídeo e eu morria de medo de quando eu estivesse saindo do país alguém pegasse o material que eu tinha gravado pro YouTube e assistisse. Eu falei, cara, se alguém ver isso, acho que eu vou morrer. Você vai achar que eu sou um espião, alguma coisa assim. É, porque tem muita coisa que lá dentro é contado como verdade absoluta que não é. Então, por exemplo, eles falam que a Coreia do Norte ganhou a Guerra das Coreias. Mentira. A Guerra das Coreias nunca acabou. Foi feito um tratado de paz pra que cessassem fogo, mas nem a Coreia do Norte, nem a Coreia do Sul ganhou. Só que na Coreia do Norte, eles contam que o líder foi maravilhoso e ganhou a do Sul coreanos. E eu lá dentro falei assim, ó, gente, aqui eles falam isso, mas na verdade a história é essa, essa, essa. Porque antes de entrar no país, eu fiquei seis meses pesquisando tudo. Todo vídeo do YouTube em inglês, espanhol, o que tivesse eu tinha visto, de Coreia do Norte. Livros, eu li um monte de livro de... Como é que chamava? De... Desertor, que eles chamam. Que são as pessoas que saem do país. Então tem muita gente que conta em detalhes como que foi atravessar o deserto pra chegar até a Coreia do Sul. Então assim, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão uma do lado da outra, né? Mas o cara não pode simplesmente cruzar a fronteira que é muito perigoso. Então o que ele faz? Ele vai até a China, muitos atravessam o deserto da Mongólia, vão até a Tailândia e de lá pegam um avião pra Coreia do Sul. É um rolê muito louco. E aí muitos contam as experiências que eles tiveram e tal. Foda. Que depois que eles saíram da Coreia do Norte, eles descobriram de fato que a Coreia nunca tinha ganhado a guerra. Eles descobriram de fato que existia democracia. Eles descobriram que existia Hollywood. Sabe assim, coisas que pra gente é óbvio. Sei lá, é muito bizarro você viver uma realidade que pra você é tão banal e pra eles é algo que quando eles saem de lá é muito especial, assim. Mas o que motivou eles a saírem de lá? A falta de liberdade. Mas eu tô pensando assim, se só depois eles descobriram que existia um monte de coisa que eles não sabiam. Como é que eles tiveram essa sensação de puta, tem alguma coisa errada? Eles sabem que tem, que tá tudo errado. Eles têm essa noção. Entendeu? Só que eles não sabem em detalhes o que tem aqui fora. Entendeu? O povo de fora... Eu lembro que tu falava no teu vídeo, né, que tu conversava com o pessoal de lá e perguntava se eles tinham vontade de sair, né? E todos respondiam, não, por que eu vou sair daqui? Isso aqui é o melhor lugar do mundo. Já andou de avião? Não, pra que eu vou andar de avião? Por que eu vou sair daqui? Isso aqui é do caralho. E aí tu falava que tu não sabia se o cara tava sendo honesto ou se ele tava só cumprindo uma ordem. Eu pensava isso direto. Tipo, quando eles falavam pra mim as coisas, eu ficava pensando, meu, talvez ele tá falando isso por medo, porque se eu falar pra alguém que ele falou que ele é doido pra sair daqui, isso chega no ouvido de algum oficial e tal, mandam matá-lo, sabe? Tipo isso. Aí você fica meio dividido. Será que o cara realmente curte? Então assim, meio que conversando com as pessoas, eu sentia que eu acho que eles eram um pouco conformados com a realidade, sabe? Meio que eles aceitam. E as pessoas que eu tive mais contato, que eram os meus guias, eles são a nata da sociedade. Então assim, essas pessoas que falam inglês é menos de 1% assim da população. É a galera super high class mesmo assim. O pessoal, os militares, filhos de diplomata, esse pessoal que consegue ter uma vida boa lá. 99% não. 99% vive uma vida bem, bem mais ou menos. Principalmente se morar fora da capital. Porque morar na capital é um privilégio. morar em Pyongyang. E eu lembro que esses guias, é uma coisa muito curiosa, né? Porque o turista lá, ele não pode andar sem o... Tu não pode sair avolindo na esquina agora. Sempre tem que ter o guia do teu lado. E como é que esse cara funciona? Tu acorda e... E ele tá lá já no hotel te esperando? O cara não tem vida. Tá no pé da cama. Você olha e ele tá lá na cama te olhando. Não. Você só tem privacidade no seu quarto. Então, muito turista até divide quarto com o outro. Mas eu quis pegar um quarto sozinho. Mas é muito comum na Coreia do Norte pessoas que não se conhecem dividirem o quarto no hotel. Aí, eu lembro que eles te colocavam na porta do elevador, você subia pro quarto e ficava lá. E tem um andar que eles chamam andar de europeu. Que é onde está qualquer turista que não seja chinês. Porque o chinês na Coreia do Norte ele é mais livre. Porque a China e a Coreia do Norte tem uma relação assim bem próxima, né? E aí, quando eu subia pro meu quarto à noite, era o único momento que eu ficava mais tranquilo. Apesar de que, até mostrei isso, o meu criado do mundo era chumbado, né? Então, até hoje eu tenho a teoria de que tinham escutas no meu criado do mundo. Nunca eu vou saber, né? Provavelmente. Eu acho que tinha. Provavelmente tinha. Depois eu vi aquela... Tem uns doramas, uma série do Netflix. Já viu Pousando no Amor? Vale a pena ver depois. Eles retratam bem essa realidade aí de como é que são os hotéis na Coreia do Norte e tal. Mas era o meu único momento de paz. Era o momento que eu fazia algumas observações, gravava algumas observações que eu tinha tido no dia e tal. E guardava pra mim. Durante o rolê, assim que eu descia pra tomar café, logo depois do café, o guia já tava lá me esperando. Então, assim, como eu tava fazendo um tour privativo também, muita gente que vai pra Coreia do Norte faz um tour de 24 horas em grupo, que é o mais comum que tem. Então, você entra no país de trem, fica 24 horas e sai com o grupão de uma galera. Acaba te sendo um pouquinho menos tenso. O meu que eu fiz era um tour privativo de 5 dias só eu. Então, a galera ficava todo mundo, tipo, as 3 pessoas de olho em mim. Que era o motorista, a minha guia e o meu guia. Então, meio que tudo que você faz, eles tão te olhando. Não é, não fica assim colado em você, sabe? Mas, você levanta a câmera, você vê que eles te observam, eles veem o que tá rolando e tal. Meu maior medo era que alguém falasse, tipo, português ou espanhol, entendesse o que eu tava falando, sabe? Porque eu sempre sou muito sincero no meu canal. E falo tudo o que eu tô achando, falo, eu gosto muito de falar fatos históricos e geográficos reais. Então, como eu tinha pesquisado tudo, eu só venho num bloco de notas todas as observações relevantes do país. Todas. Porque eu sabia que lá não tinha internet. Como não tinha internet, você acaba lidando com a realidade deles. Então, presta atenção, se você chega num país desses pra fazer um turismo e você não pesquisou antes, tudo que o guia falava vai se tornar a mais absoluta verdade. Então, eu fiz questão de anotar pra eu não me desorientar. Porque eu vejo muita gente que acaba indo pra lá e se perde. Por quê? O guia começa a falar um monte de maravilhas e um monte de coisas maravilhosas do país e a pessoa acaba se perdendo naquilo, naquela verdade. Sabe aquela coisa de uma verdade falada várias vezes? Uma mentira falada várias vezes torna uma verdade. E eu acho que pra eles é meio isso. então eu sempre tentava falar assim, falou que é isso aqui, mas não é. Aí eu falava, eu queria muito naquele hotel que é o maior hotel, já foi o maior hotel do mundo, que é um hotel inacabado, que tem lá, que é lindo, super bonito. Ele falou, a gente não pode chegar mais perto do que isso. Eu falei, não, eu não quero entrar, eu quero só tirar uma foto lá na frente dele. A gente não vai lá na frente. Ah, então tá bom. Tipo, depois que você vê que o cara realmente insiste pra você parar de perguntar, aí eu parava de perguntar e deixava ele seguir com o planejamento dele. Mas eu ficava me questionando, por que será que eu não posso ir lá? Será que tem alguma coisa que eles estão escondendo e tal? Aí eu tinha pesquisado que o hotel era totalmente oco por dentro, não tinha nada no hotel. É um hotel que é só uma coisa bonita por fora e nunca foi terminado. Então talvez eles não quisessem que eu visse como estava por... Não sei. E que eles queriam esconder os defeitos e fracassos do sistema deles. Tanto que o caminho que eles faziam do hotel era sempre o mesmo, do hotel pro centro. Assim, era sempre a avenida mais bonita principal, que tem partes bonitas da cidade, né? Nos meus vídeos eu mostro. Tem muita propaganda que são aqueles painéis bonitos do líder mostrando os norte-coreanos sendo felizes no campo, os líderes não sei o quê. Só que eu fui pro interior, no interior você vê, assim, gente de... Quando você tá na estrada, você vê umas fazendas, assim, de 80 anos carregando tijolos, sabe? Assim, umas coisas bem loucas. Fui pra uma cidadezinha chamada Ka-san, que era menorzinha, que era uma cidade mais histórica, muito bonitinha, mas você acaba vendo, assim, muita pobreza também. Então você consegue entender que não é essa maravilha toda que eles pintam, mas eles tentam fazer umas rotas bonitas, assim, sabe? Mas se você é ligado, é antenado, você consegue perceber o que tá rolando, sabe? Eu vi um vlog de alguém, acho que não era teu, acho que era um cara que fazia inglês, que ele foi pra lá também, e se eu não me engano, um dia ele passou por um parque e ele pediu pro guia, posso ir no parque ali? E os caras falaram, não, não pode, porque o passeio no parque, sei lá, domingo. E aí no domingo, não tinha ninguém no parque nesse dia, e no domingo, quando eles deixaram visitar, tava cheio de gente no parque. E eu lembro que o cara falou, assim, ele se questionou se aquilo ali não era montado, se os cidadãos que estavam ali, eles não estavam sendo pagos pra estar ali, pra fingir que eles vivem uma vida normal, porque eles não falavam. o cara ia perguntar alguma coisa pro local e eles não falavam, eles não respondiam nada, eles ficavam quietos, sorrindo. É que o pessoal não fala inglês, tem isso também, né? Na Coreia do Norte, ninguém fala inglês. Tanto que, assim, eles pedem pra você não conversar com ninguém na rua. Antes de você ir, de entrar no país, a empresa faz um briefing com você. Então eles te falam tudo o que você deve ou não deve fazer. E que eles te convidam a não fazer. Eu adoro essa palavra. Te convidamos a não conversar com as pessoas. Tipo assim, conversa e se morra, não. É tipo ser expulso da escola, né? É tipo convidado a ser retirada do colégio, sabe? Tipo isso. Aí, eu ficava, eu ficava meio tenso de conversar com ninguém. Tanto que eu não conversei com pessoas estranhas, aleatórias, até porque a maioria não falava inglês. E nos restaurantes ou lugares que eu ia, o pessoal falava o básico. Então era tipo assim, One Water, Hello, how are you? Sabe aquele inglês bem básico pra se comunicar mesmo? Você não conseguiria trocar uma ideia com a pessoa. Tipo, Ah, de onde você é? O que você acha de morar na capital? Não rolava isso. Quem fala esse tipo de inglês é a galera bem mais da elite. Que aí são as pessoas, como por exemplo, os meus guias. E quando tu disse que tu perguntou pra algumas pessoas se elas tinham vontade de sair de lá, eram pessoas que estavam passando na rua? Não. Eram os guias? Não, eu mesmo. Pessoas que trabalhavam ali, não eram? Tu não podia de jeito nenhum falar com um cidadão, assim. O cara tá indo pro trabalho. Assim, se você falasse, você até viu um vlog de um americano que ele falava coreano. Eu acho que ele chegou a conversar com as pessoas na rua. Mas bem superficialmente. Não era um que o cara perguntava, conhece o Justin Bieber? E a pessoa fala o quê? O que que é isso? Eu vi alguma coisa disso aí. Você tem Facebook? A pessoa, o quê? O que que é isso? Eu perguntei essa coisa na minha guia também. Tipo, Beyoncé. Sabe, mas você fala assim, mano, não é possível. Eles têm cultura pop lá? Grandes artistas? Ai, não tem pop. É umas musiquinhas que, meu Deus do céu. Eles colocavam pra eu tocar e eles são super orgulhosos, né? Foda. É tipo a criancinha que fez um negócio e tá orgulhosa. Tu fica, tá, mas... Fala, meu Deus. Lá embaixo tá bem melhor na Coreia do Sul. Lá os caras têm guitarra. É tipo isso. E aí eles colocavam no café da manhã. Parecia que eu tava numa festa de 15 anos dos anos 70 tomando café da manhã. Não sei se tu viu nos vídeos era um negócio rosa, assim. TV de tubo. TV de tubo. E aí ficava passando essas musiquinhas na TV de tubo, chiada. Eu lembro do circo que tu foi. O circo? E tu falou, é, isso aqui não tá muito bom, não. Ele no meio do circo na Coreia do Norte filmando. Esse aqui não tá muito bom, não. Melhor eu falar baixinho isso aqui, mas esse aqui não tá legal. Cara, esse era meu medo, tá ligado? Eu falava assim, gente, se a galera viu eu falando essas coisas, eu tô morto aqui dentro, entendeu? Realmente eu ficava pensando nas coisas que eu fazia e nas consequências. Mas fiz, graças a Deus estou aqui hoje. Mas, é, ih gente, perdi o que eu ia falar do, ah, do café da manhã. Mas as músicas que eles tocavam nos lugares, então era tipo aquelas canções dos líderes, sabe? Então, o que eles têm de música não chega nem a ser uma música nacional, tipo uma MPB que a gente tem aqui. são musiquinhas sempre exaltando o regime. Então, são musiquinhas falando assim, somos felizes, não desejamos mal a ninguém, porque temos tudo o que precisamos, somos autosuficientes, blá, 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 amamos nosso líder. E tudo isso musicado. Então, é isso musicado e todo mundo canta e no finalzinho do meu vlog até, que é uma musiquinha que a minha guia canta, que é bem bonitinha, que é que é obrigado, obrigado, que as cansa-ra-me-da, cansa-ra-me-da. Tipo essas musiquinhas tipo tá, tá, meio de colégio. É isso as musiquinhas deles, sabe? Não tem um BTS, não tem um K-pop. Não tem artista lá que faz a carreira própria. Não tem cultura pop, basicamente. E filme tem? Não saiba não. Filme lá? Tem, eles têm os filmes deles, eles têm... Deve ser também. Eles têm a indústria deles, entendeu? Deve ser tipo circo, né? Então, exatamente, eles têm o circo deles, eles têm os filmes deles, mas é aquela coisa, tipo, é muito limitado. Até porque a pessoa, ela não pode se... A pessoa não pode buscar mais conhecimento. Então, imagina, um artista do Brasil, o cara que faz, que é cantor, ou que faz cinema, ou que faz o quê? O cara pode entrar na internet, buscar inspirações, pode estudar, pode crescer muito. Uma pessoa lá, ela fica até mais limitada. Então, acho que os estilos acabam não se ampliando tanto, sabe? Eu acho que o pessoal nem tem liberdade, né? Eu quero ser um rockstar, eu quero fazer uma banda. Nem existe isso. Eu acho que a pessoa nem sabe o que é um rockstar. Será que a pessoa sabe o que é um rockstar na Coreia do Norte? É só o líder, né? O líder é o rockstar. E é isso aí. Não pode nem ter religião lá. Que leio. Quando eu entrei lá, eu lembro que eles pedem até pra você evitar símbolos religiosos, né? Então, eles falam, se você tiver alguma tatuagem de, tipo assim, sei lá, se tivesse uma cruz na mão, alguma coisa assim, pra eu evitar ficar mostrando, se eu tivesse uma Bíblia, pra eu não entrar no país com uma Bíblia. Tipo, eles aconselham várias coisas. Porque se não, eles podem apenas confiscar a sua Bíblia, por exemplo, e deixar lá. Ou cortar tua mão. Ou, é real, eles podem, tipo, te prender, porque acham que você tá se infiltrando pra pregar no sistema deles, sabe? Um rolê assim. Os caras são... São muito traumatizados, cara. Nossa, eu lembro que eu peguei a minha mala na noite antes de entrar, eu revirei tudo. Porque você tinha um Jesus ali dentro. Não, eu tinha uma meia dos Estados Unidos, uma bandeirinha dos Estados Unidos, eu deixei com a minha amiga, eu falei, Tom, essa meia é tua agora. Deixou bem longe de mim. Eu não quero entrar com essa meia não, vai que eu sou sei lá o quê. Aí, eu lembro que o drone também, eu deixei com a minha amiga meu drone, porque o drone lá é super proibido mesmo. Aí, eu não sabia se eles iriam guardar o drone, aí, na saída do país, eu pegaria meu drone de boa, ou se eles não devolveriam. Eu sei que no Egito tá rolando muito deles pegarem o drone e não devolver. Aí, eu fiquei com esse medo e fiquei com medo principalmente por eles acharem que eu tava indo com segundas intenções, né? Porque no aeroporto falam que eles têm internet, sim. Então, os policiais do aeroporto, lá da Receita Federal Norte-coreana... Ô, querida... Eles tão ouvindo? Gente, eles tão me vigiando. Eles tão monitorando aqui, ó. Tão falando, comeu duas coxinhas, rode três vezes no eixo. Para de falar sobre nós. Começa a parecer. É, me deixa em paz. Menino, eu cheguei lá, fiquei morrendo de medo do quê? Do pessoal puxar fichas, sabe? Tipo, de falarem, ah, dá pra ver aqui que você é youtuber, não sei o quê, bababá, que você tá fazendo o quê com esse drone. Ai, sei lá. A gente fica... A gente fica meio noiado. Esse país eu fiquei muito noiado, assim, com a Coreia do Norte por causa das histórias das pessoas que já tinham passado lá. Principalmente desse americano, né? Que morreu por uma coisa tão banal. Eu lembro que deu uma puta polêmica. ele ficou meio sumido por um tempo e aí depois eles devolveram o cara em coma. Foi uma loucura, assim. Em coma? Puta sacanagem. Imagina o que fizeram com o cara, porque ele tentou puxar um pôster e não saiu. Imagina o que o cara não sofreu. Ele só tentou puxar o pôster, ah, não sai. E aí ele voltou em coma pra casa. E morreu. Ele não conseguiu nem tirar o pôster. Não. Ele só tentou tirar e a câmera pegou e aí o cara meio que sumiu e depois foi devolvendo. O cara nem levou o pôster. É, foi... Imagina o fogo. Mas era o que tinha no pôster? Era a foto do corredinho lá? Não, disseram que não era a foto do líder, sabia? Disseram que era uma foto, era um pôster qualquer da... Eu acho que era uma foto de uma família norte-coreana. Tipo, eles tem as... Eles chamam de propaganda, né? Os pôsteres da propaganda, nem todos são do líder. A maioria, na verdade, são retratos felizes da comunidade norte-coreana. Então, é por exemplo, um camponês feliz, uma família almoçando feliz, a galera com a bandeira mostrando que é patriota. Então, foi algum desses que ele tentou pegar, sabe? E tem um negócio que lá tu não pode nem dobrar o jornal, né? Não pode. Só enrolar, né? Eu lembro que a gente foi na lojinha de souvenir e perguntando se eu queria comprar um jornal. Eu falei, não quero. Eu não quero dar com uma borte ambulante. Vai que eu faço alguma coisa com esse jornal. E aí eles dão um tubo tipo de diploma pra você guardar. Tipo, você faz um diploma precioso. Falei, gente, eu não quero porque a minha cara na hora de ir embora tá atrasado pra ir pro aeroporto pegar, dobrar esse jornal, entendeu? Enfiar no bolso. Aí vou passar no detector de metal, o cara fala assim, papapá, morte. Não quero. Tá dobrado esse jornal? Morte. Não, não quero. Eu quero passar por isso. Eu quero ter minha paz. Eu comprei imã, comprei umas coisinhas que eu sabia que não dá pra dobrar, que ninguém iria me confiscar. O cara acorda de mim pra tomar um café e ler o jornal. O cara passa uma página sem querer, dá uma dobrada. Imagina, cara. Já bate uns caras. Não dobra esse jornal! Não, eu fui tirar foto, eu lembro que a primeira foto que eu tirei com as estátuas dos líderes, que era... Tem uma estátua bem grande, né? Que é bem famosa lá em Pyongyang. E eu lembro que eu fiz assim. E você não pode fazer nenhum simbolismo, né? O cara meteu um K-pop na corneta. Já meteu um BTS. Imagina, cara. O líder... O líder. O... O guia já voou. O líder apareceu, né? O Kim Jong-un já apareceu. Não pode fazer assim. Os caras tem fazenda muito neurótica. O cara precisa ir pra psicóloga, esses caras. Mas é real. O cara fez eu deletar a foto e ele deletou da lixeira do meu iPhone. Como se não bastasse, sabe? Eu tipo assim, caraca, meu negócio assim... Mas tu devia ter falado como é que tu sabe mexer no iPhone? Eles sabem. Eles são... O pessoal da Polícia Federal do aeroporto, eles ligaram o meu Mac sem me pedir a senha. O quê? Juro por Deus. Não sei como. Ai, olha... Eles conseguem. A própria Apple não consegue. Eles conseguem. Ele tá dizendo que não consegue. Nossa, tá gravando tudo. O pessoal da Polícia Federal o que é isso, gente? Tá gravando. Chegou ontem o Apple Watch. Gente, eu tô aprendendo essa tecnologia nova, entendeu? Tá no período de mandar aquela boca ainda. Eu cliquei pra fechar e ele tá batendo o batimento cardíaco. Ai, olha... O cara tá dando uma rota daqui até... Meu Deus, vou voltar pro meu Cássio. Deixou... Nem lembro o que eu tava falando. O que acontece se tá com um desse na Coreia do Norte e ele começa a falar? Meu Deus, eu não sei. Não entraria. Ou desativaria. O cara volta em coma. Né? O cara volta em coma. O pessoal acha que é espionagem. Não, mas eles têm noção das coisas, né? Tanto que eu lembro que ele mostrou o celular dele pra mim. O meu guia tinha um celular que chamava Pyongyang, que era o nome da cidade. Pyongyang Phone. Ai, ele mostrou e tal. Era tipo um iPhone bem pioradinho, sabe? O iPhone 1. É tipo um iPhone 1, assim, sabe? Tipo, bem... Mas eles tinham um smartphone, assim, sabe? E ele mostrou que eles têm acesso à intranet, que é uma intranet que o governo criou pra que eles possam ter notícias e tal. Mas é como, sei lá, se fosse... Como se só houvesse um único site, uma única fonte, sabe? De notícias. Sim, só do governo e... É, não é tipo assim, você pode olhar no G1, no R7, no... E se tu tentou entrar em outros sites brasileiros lá, dizem que se tu tentar, os caras sabem, né? Que... Não, porque... Não sei, né? Dizem que eles conseguem saber se você tentou. Meu Deus, é muita insegurança, cara. Exato. Aí eu lembro quando eu fui na fronteira com a Coreia do Sul, que tem a zona desmilitarizada, que você fica exatamente na fronteira. Lá pega sinal, né? Não quis nem arriscar. Não arriscou. Ficou em modo avião. Falei, o quê? Você é maluco que eu vou ficar... Imagina, depois apita lá, algum guarda... É muito militar, assim. O país que eu mais vi militar na rua é a Coreia do Norte. E até o turista tem que ir lá... Fazer assim pro mestre, pra estátua do líder, né? Você tem que se ajoelhar na frente, né? Não, não se ajoelhar, mas você é obrigado a fazer uma referência tipo assim, ó. Sabe? Puta, e não dá uma... E aí... Não dá de falar, não vou fazer isso. Tem gente que se recusou a fazer referência. Voltaram em coma também? Não. Só que aí você é convidado a não ir. Só que assim, eu penso no seguinte, você vai até o país do cara, entendeu? Tipo assim, eu decidi até o teu país fazer turismo, entendeu? Beleza, eu vou aceitar as suas regras pra conhecer teu país. Sim. Não vou bater o pé e falar, não, vamos... Entendeu? Agora, umas coisas que eu não fiz, por exemplo, eles te convidam a comprar flores para os líderes. Pra cada estátua que você vai. Eu falei, você tá de brincadeira, né, meu amigo? Como se já não bastasse que eu já vou ter que comprar flor pro líder. Aí eu lembro quando veio a vendedora de flor, assim, e falou assim, ah, quem vai comprar? Ninguém comprou também, não comprei? Fizinho também, ah, beleza. E fui lá tranquilinho. Fui só, fiz minha reverência e voltei. Mas tem que fazer, eu lembro que também não podia tirar foto cortando nada. Então, por exemplo, tem a estátua aqui, né, do corpo inteiro do líder. Você não pode tirar foto só da cabeça dele, só do busto dele. Se a estátua foi feita do corpo inteiro, você vai tirar foto do corpo inteiro. Entendeu? se você tirar foto só do busto, você pode ser punido. E o mais engraçado é que as punições vão de acordo com, sei lá, o humor dele, sabe? Não existe uma definição. Porque eu lembro que eu perguntava, aí, o que acontece se eu tirar foto assim dele? É um desrespeito ao líder, pode acarretar uma punição. O gordinho tem uma roleta no quarto dele que ele gira e decide a punição. roleta do Playstation, sabe? O que vai acontecer com você hoje? Cara, que loucura, cara. É, é, fogo. Ah, enfim, eu evitava, sabe? Eu acho que quando a gente está viajando também faz parte do nosso respeito e, independente de você concordar ou não, tu vai lá e faz. A gente foi também no Palácio do Sol que é um lugar bizarro, né? Eles deixaram... Essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, tá? Os líderes morreram. Um morreu em 94, se não me engano. O outro morreu em 2011, eu acho. Eles estão até hoje mumificados, deitados, né? No museu. Preservadinhos. Preservadinhos. No Formol. Para a galera visitar, reverenciar. Então, você vai... Eles estão, tipo, num negócio de vidro. É lindo, é um lugar lindo, tá? É proibidíssimo qualquer registro do lugar. Então, acho que no meu vlog, se eu não me engano, eu consegui algumas imagens do Google, mas não são imagens minhas porque é um local que você é revistado várias vezes antes de entrar e você não pode entrar nem com papel no bolso. Então, assim, eles pedem pra que você não entre com nada, pra não registrar nada. Então, fica tudo num... num armarinho lá, você deixa e depois você pega. Aí você vai... São várias escadas rolandes, assim, sem fim. Escada rolande, escada rolande, escada rolande, escada esteira, esteira, esteira. Aí, na hora que você chega, tem, tipo, um museu com todos os feitos dos líderes. troféu, medalhas, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, de repente, você chega num átrio, assim, gigantesco, com uma iluminação focada num... Parece um filme focado, assim, num... num jazigo de vidro. E aí você vai se aproximando, se aproximando, parece que tem uma pessoa viva lá dentro, porque tá tão bem conservado. Eu até fiquei me perguntando se realmente... Eu não entendo nada de conservação de corpos, tá? Mas, assim, se um corpo de 1990 e pouco conseguiria estar em tão perfeito estado até hoje com tanto formol, não sei. Ele tá lá, aí você tem que fazer quatro reverências, né? Você faz uma reverência em cada lado do quadrado da tumba dele. Uma, duas, três, quatro. Aí, depois, você pode apreciar. Porque eles falam apreciar e tal, agradecer, blá, blá, blá. E aí, muita gente vai, chora, muita gente se emociona. Os locais ou turistas mesmo? Os locais. E pra você visitar lá, você tem que usar a roupa típica deles, né? Se você é um norte-coreano, claro. Turista, não. Mas... Ah, lá é proibido jeans também, né? É proibido jeans... Nesse lugar específico? Na Coreia do Norte. Em qualquer lugar. Coreia do Norte não pode ter, porque é o símbolo do imperialismo americano, né? Logo isso. Logo. Porque tinha tanta coisa... Aí eu falei, não quero, não vou usar jeans. Eu fui só com uma calça preta, eu lembro também. Coitada, minha amiga. Minha amiga, muito obrigado, viu, pela ajuda. Porque achei tudo com ela. Aí, é... O que que eu fiz nesse rolê do... Do Palácio do Sol? Eu lembro que assim que eu saí, eu já levantei a câmera pra vlogar e tal. A gente pegou a câmera, ele falou assim, ainda não, um pouco mais de respeito. Eu falei, gente, mas já respeitei lá dentro tudo que tinha que respeitar, sabe? Tipo, meu Deus do céu. O rapaz já se foi há muito tempo, amigo. Sabe? Já? Vamos lá. Aí eu lembro só depois que eu tinha me afastado de vários metros, que a gente tava num jardim, aí ele falou, se quiser tirar fotos aqui, fica à vontade. Eu falei, agora também não quero. E eu, hein, já... Já passou a vibe. Já passou o rolê. Não, mentira, eu fiz mesmo assim. Mas é um rolê muito bizarro, assim, você vê que eles realmente... Eles falam que is lying on state, né? Que na verdade ele tá só descansando o corpo, ele nunca se foi. Eles dizem que os líderes da Coreia do Norte, eles nunca foram embora. Eles estão observando, assim, eles estão... Estão lá olhando o país, sabe? Por que eles são tão apaixonados por esses caras? Eles acreditam que eles são salvadores? É porque mantém um sistema, né? É como se eles fossem o deus deles, eu acho. Porque eles não têm o conhecimento real, assim, de outra coisa, né? Igual eu falei, você não pode entrar com uma bíblia, não tem uma bíblia, um torah, um nada lá. Não tem um... Que loucura. Então, tem meio que aquela coisa, se você não conhece outra coisa, o que você tem é o que você tem, né? Então, talvez eles sejam conformados e aceitem isso. Não sei também se é com... Só vou falar uma coisa que eu lembro do pessoal chorando e tal. Depois eu até estava lendo um relato de uma moça, uma norte-coreana, falando que ela não chorava por amor aos líderes, que ela chorava de medo, porque tinha que demonstrar amor aos líderes, sabe? Isso que eu ia perguntar, se tu conseguiu perceber se o pessoal estava chorando por medo ou por paixão. Eu ficava muito na dúvida, porque eu vi um pessoal muito emocionado e tal. Só que como é um monte de guarda olhando, aí você fica meio na dúvida. Será que o pessoal está fazendo uma cena? Fazendo a linha lá? Ou será que o pessoal... Eu acho que tem um pessoal, acho que deve ser meio dividido. Deve ter um pessoal que realmente ama e acredita. Deve ter um pessoal que realmente quer sair dali e tem um medo. Eu acho que deve ter de tudo lá, sabia? A metafora não tem que ir lá e aí ele faz um vídeo nos dizendo. Eu acho que ele tem que ir lá analisar as expressões. Metafora dos norte-coreanos, entendeu? É o que está rolando nesse país. Essa é a grande questão que fica na cabeça de quem não é de lá, né? Os caras amam ou eles estão com medo? Qual dos dois? O que está acontecendo aqui? Assim, para mim, na minha percepção, eles realmente, a grande maioria, tem um medo, né? Apesar de que alguns... É que também é difícil falar. Alguns falam assim, eu sou muito grato ao líder porque ele me deu uma casa, não sei o quê, e bababá. É, também tem isso, né? Eles realmente dão, né? Os caras só têm carro e tu falou, né? Que eles não podem comprar carro e as pessoas que ganham, o governo que dá carro. O governo que dá tudo. Então o governo dá tudo. Então, de certa forma, cria um carinho para esses caras que estão me dando tudo que eu tenho, né? E aí, quem é da elite, tipo, sei lá, 1% da população, existem, tipo, bares, cassinos, existem uns rolês meio clandestinos, assim que o pessoal vai. Como se fosse uma vida ocidental para a elite, sabe? Ah, eles aproveitam. Tem uma galera que curte a vida. Do bom e do melhor. Eu aposto que os líderes, eles devem aproveitar bastante coisa do ocidente. Cara, eles devem curtir horrores. Dizem até que o Kim Jong-un já foi para a Disney disfarçado, né? Tem umas paradas, assim. Porque ele cara se disfarçar é difícil, porque ele é muito peculiar, né? Ele arrumou um emprego de Mickey. Ele tem que ir todo realmente fantasiado mesmo, entendeu? Vestido de Mickey para ninguém ver. Porque é difícil de não reconhecer. E tu foi para a Coreia do Sul antes ou depois de ir para a Coreia do Norte? Fui para a Coreia do Sul antes e Coreia do Norte depois. Então, então tu pegou primeiro a liberdade e depois essa coisa estranha. E eu amei porque era o que eu queria ter feito mesmo, sabe? Para conhecer a Coreia do Sul e depois ir para o Norte. E na Coreia do Sul... Para poder comparar. Tu fez amigos, conversou com pessoas, locais lá? Sim, bastante. Qual é a ideia que eles têm dessa situação toda? É uma... A ideia que eles têm... É, porque eles vêm... Todo sul-coreano que eu conversei acha que o norte-coreano sofre e que eles têm muita pena e queriam muito poder fazer alguma coisa para ajudá-los. Porque eles realmente enxergam que eles são um país só, né? Eles falam assim, pô, a gente era um país só. Até algumas décadas atrás era uma Coreia só, né? O Coriu, o reino do Coriu. Aí o reino Coriu, ele foi dividido. Entre o comunista e o capitalista. Tanto que hoje, Seu é como se fosse uma Nova Iorque, assim, da Ásia, vai? É uma cidade supermoderna, cheia de neon, tecnologia, liberdade. Seu é linda. A capital da Coreia do Sul. Já a Coreia do Norte se fechou toda e os sul-coreanos gostariam muito de que os norte-coreanos fossem livres, sabe? Eles não têm essa raiva. Só que o norte-coreano, eles também não têm raiva do sul-coreano. Pelo que eu conversei com os norte-coreanos, eles me falavam que por causa dos americanos, os sul-coreanos se converteram a capitalismo. Então, a culpa não era do sul-coreano, a culpa é do americano que chegou para o sul-coreano e falou assim, ó, a gente quer vocês aqui capitalistas, entendeu? E aí o sul-coreano se converteu e se perdeu no mundo do capitalismo enquanto eles se mantiveram lá com o líder que foi o Kim Il-sung que fundou a República, eu adoro esse nome, República Popular Democrática. da Coreia, né? E eles não se chamam de Coreia do Norte, eles se chamam de Coreia. Porque para eles, eles não são, tipo assim, uma fração da Coreia, eles são a Coreia. E o que eles acham que a Coreia do Sul é? Também a Coreia? A Coreia do Sul é um fragmento da Coreia do Norte que está momentaneamente separado. Corrompida pela... Tanto que tem um monumento chamado Monumento de União das Coreias, que são duas moças, assim, na estrada, se juntando, um monumento bem grande. E aí a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e quando eu passei o líder falou exatamente, falou assim, ó, esse monumento daqui é exatamente para a gente sempre lembrar que a gente é uma Coreia só e que nesse momento eles estão meio desvirtuados, né? É tipo um filho rebelde. Eles têm fé que eles vão voltar para o... Você tem a certeza, meu amigo. ...pro sisteminha deles, né? Questão de tempo para a galera voltar, assim. Só que também é aquela coisa complicada, né? O que será que vai acontecer? Porque é um sistema bizarramente forte que tem lá dentro. Né? Eu lembro que no meu vídeo tinham vários comentários assim, nossa, você não fez nada? Falei assim, a gente vai fazer o quê? A galera... Liberou eles, né? Eu não sou soldado, um samurai aqui. O último samurai. Só vim visitar, não vim salvar os caras. Só vim conhecer. Então, assim, não tem o que você possa fazer. Né? É só ver e ver o que vai acontecer lá dentro. Eu acho que teria que o povo mesmo, independente de gostar ou não do regime, uma das coisas que mais me impressionou lá era de você não ter liberdade, sabe? Porque aqui no Brasil, se você não gosta do Brasil, você pode sair daqui, né? Tu dá teu jeito. Ou então, se você nasce muito, muito pobre aqui, você pode enriquecer de alguma forma, né? Ou se você é muito ferrado, você pode dar seus pulos. Lá não. Lá, às vezes, você tá pagando por algo que seu avô fez. Isso é muito injusto. Sim. Né? Isso é muito errado. Então, lá existe uma coisa até de castas, assim, né? Já indo pra um lado mais político. A Coreia do Norte ainda existe toda a coisa de você pagar o preço pela família. Até alguns desertores tem muita gente que tem medo de sair do país com medo de matarem o pai, a mãe e o avô. Porque eles falam se você sair, eu mato a sua família inteira. Aí o cara fala aí tem tanto de ficar em casa, entendeu? Eu já vi alguns vídeos que tem no YouTube de pessoas tentando sair da Coreia do Norte e ir pro Sul. Tem. E aí tem um tiroteio, os caras tentam pegar... Aí vem os soldados da Coreia do Sul e ajudam o cara a atravessar. É, porque o pessoal do Sul super ajuda, sabe? Eles realmente... Eu lembro que tinha um cara que ficava escondidinho no mato. Ah, eu acho que eu vi esse. E aí vem os soldados da Coreia do Sul. Que foi bem na linha da fronteira, na linha desmilitarizada. Eu acho que eles trocam uns tiros e falam, vai, pode ir. Aí o cara sai correndo. Eu vi. É uma loucura. Isso é muito louco. E falam até que os policiais da Coreia do Norte são bonificados, né? Se o cara... Você pega um desertor... Tipo assim, tem alguém saindo do país, você mata o cara? Você, tipo, parabéns. Você é foda. Meu Deus. Você é um herói. Você salvou o sistema. E o sul-coreano, não. O sul-coreano, eles estão de braços abertos, sabe? Então vários norte-coreanos que saem da Coreia do Norte vão morar na Coreia do Sul. E muitos têm até dificuldade. Estava até falando isso com as meninas do Vênus, né? Com a crise e com a Yas. Que alguns têm até dificuldade em se adaptar com essa vida. Com a liberdade toda, sim. Com a liberdade. O cara não sabe o que fazer com a liberdade. Olha que loucura.